É, é, é Então senta com a bunda, vai, senta com a bunda Me olha nos olhos e pede desculpa Então senta com a bunda, vai, senta com a bunda A sorte que eu gosto, menina maluca Então senta com a bunda, vai, senta com a bunda Me olha nos olhos e pede desculpa Então senta com a bunda, vai, senta com a bunda A sorte que eu gosto, menina maluca Já tem no beat Intrigas, intrigas Não aguento mais, assim vai me perder Tuas amigas Quer fuder comigo, fudendo você Nós dois tá de boa e do nada solta Comentei o pé, tu vai se arrepender Te fazem fofoca, que me viu na rua Tu me liga, puta, e eu indo te ver Toda vez é assim, nós brigamos Quem ama começa a discussão, depois termina na cama Toda vez é assim, nós brigamos Quem ama começa a discussão, depois termina Então senta com a bunda, vai, senta com a bunda Me olha nos olhos e pede desculpa Então senta com a bunda, vai, senta com a bunda É a primeira luz Chau 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 chau